Não vou te bloquear Eu não vou te dar o gostinho de ter notícias minhas Vai curtir cada história e da minha volta por cima Foi só pra tu me ver, bebe, só pra tu me ver, bebe, já Não vou te bloquear, não vou te bloquear Foi só pra tu me ver feliz, vai, bebe, te superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar Mais um show com atualidade Divinho Gravaçói Divinho Gravaçói O rei dos paridóis E vai saber notícia em todo canto da cidade Escuta, vai caralho E vai receber foto minha aí no seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho de ter notícias minhas Vai curtir cada história e da minha volta por cima Foi só pra tu me ver, bebe, só pra tu me ver, bebe, já Não vou te bloquear, não vou te bloquear Foi só pra tu me ver feliz, pra me ver, bebe, superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar Não vou te bloquear Alô meus parceiros, Vito e Marlinho Tem que respeitar o maior baile de Segipte Baile de Bife É pra tocar no paredão Aí eu me vesti Aí eu me vesti Aí eu me vesti Você ficou na minha casa com cara de bandidona Andei a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado e só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreviso Ó, tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela sonou na bota, bota, bota Botadinha saliente Sonou na bota Botadinha saliente E botei de ladinho, botei atrás e na frente Vem com o pivetinho, vem Ela sonou na bota, bota, botadinha saliente Colou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé Mais um sol com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paridóis Simbora, Nick, deixa pra cima Chegou na minha casa com cara de bandidão Mandei a ideia, coitado, não se apaixona Falou que era treinado e só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreviso Tô entendendo nada A nova bola acertou Ainda ficou apaixonada Ela sonou na bota Botadinha saliente Sonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Com o pivetinho, é assim Ela sonou na bota, bota, botadinha saliente Sonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca M10 Ela sonou na bota, bota, botadinha saliente Sonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca Sim, mano, meu parceiro Eu alertou o som do gol Pressão, tem que respeitar você, velho Tamo junto Olha, meu parceiro Chico, é o seu gol Meu vereador escorado Tamo junto, nego Outra vez eu aqui Com a mesma vez, gente E ser excelente E mais a cada dose que der É só de vontade de ligar Vou empurrar álcool na mente Só essa vontade de passar Fui bebê pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha, caí na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo É, bebo, é pra cair de novo Vai lá, caí na sua cama Em cima do teu corpo E toda vez que eu bebo É, bebo, é pra cair de novo Mais um show com a qualidade Devinho gravações Devinho gravações O rei dos paridões Outra vez eu aqui Com o mesmo objetivo E ser excelente De ser carolê E mais a cada dose que der Sobe vontade de ligar Vou empurrar álcool na mente Só essa vontade de passar Fui bebê pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha, caí na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Olha, caí na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Fui bebê pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha, caí na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Olha, caí na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Alô, meu parceiro Rodrigo Aventuim Simbora, meu parceiro Cheque Tamo junto Simbora, meu parceiro Galeteiro E os melhores valentas que você viu Tamo junto, nego Em nome da Copos e Ciência E Delta e Modos Conjuntura Ai, ô, pivetinho Simbora, meu fio Vem Vem, ô Vem, ô Vem, ô Vem, ô, agora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da caçolada E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar Vem Sequência de botar a dona na rapa Vem, ô Sequência de botar a dona na rapa Ela só quer socadão Sentadinha e bolada Vai ser papapá Manda essa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e bolada Vem Ela só quer socadão Sentadinha e bolada Vai ser papapá Manda essa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e bolada Vai ser papapá O CM10 Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paridóis Simbora, meu parceiro, Renan Eu vou chutar o compadinho E bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar Da caçurada E bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha Vem Sequência de botar a dona na rapa Nessa malvada Sequência de botar a dona na rapa Eu sou quer socadão Sentadinha e bolada Vai ser papapá Manda essa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e bolada Vai ser papapá Ela só quer socadão Sentadinha e bolada Vai ser papapá Manda essa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e bolada Vai ser papapá M10 Ela só quer socadão Sentadinha e bolada Vem Nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e bolada Vai ser papapá, nessa malvada No começo era a paixão, o que a gente fez Mas o brilho desse olhar, me prendeu de ver No começo a emoção, foi só por prazer Mas depois meu coração, não soube te esquecer O amor chega e entra e faz morada Revolução por dentro, é o sol da madrugada Sentimento que me aquece e me acalma O coração e a alma E perto de você eu me esqueço de tudo Só pra te amar Todo mundo beijo, todo mundo mundo Sem você não dá E perto de você eu me esqueço de tudo Só pra te amar Todo mundo beijo, todo mundo mundo Sem você não dá Mais um sol com a qualidade Teivinho Gravações Teivinho Gravações O rei dos paredões O amor chega e entra e faz morada Revolução por dentro, é o sol da madrugada Esse sentimento que me aquece e me acalma O coração e a alma E perto de você eu me esqueço de tudo Só pra te amar Todo mundo beijo, todo mundo mundo Sem você não dá E perto de você eu me esqueço de tudo Só pra te amar Todo mundo beijo, todo mundo mundo Sem você não dá Sem você não dá Parece que cê fez baú sair do tempo que pediu Sai e beber um fússil Desolada depois Olha a queima do oi Com ódio em plena madrugada Com cheio de saudade e cachaça Vem que eu já esperava Você me procurar Você me procurar Mas no vídeo cê não imaginava O tamanho do mal que eu vou te dar Vem que eu vou te dar Vem que eu vou te dar Veja a outra metade Veja a outra metade Essa dia é só o fim Mais um show com a qualidade Mais um show com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações De vinho gravações Mas no vídeo cê não imaginava O tamanho do mal que eu vou te dar Veja a outra metade Veja a outra metade Parece que cê não me esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Veja a outra metade Veja a outra metade Quem sabe resolve Veja a outra metade Veja a outra metade Parece que cê não me esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Veja na cidade Pra esquecer não teve sorte Simbora meus parceiros Fábio, CTV e Herado Produções Tamo junto